E aí pessoal, bora para mais uma pescaria, hoje eu estou aqui no Porto Militão, meu pai veio aqui ontem aqui, deu até que bom, e hoje ele está lá, está preparando a traia lá, e hoje nós vamos pescar diferente, hoje eu estou com uma traia leve, uma boinha que lança, mais ou menos um metro, um metro e dez de linha, um asal maro seco, dezesseis, pode ser dezesseis, quatorze, o que foi difícil hoje aqui foi pegar camarão, tem um pouco de sujeira aqui, vai ter um pouco de camarão, vamos ver se ele dá para fazer a pescaria aí, tem a intenção de pescar outro com naré, e bora ver, se eles estão por aí, então é isso aí, bora pescar, o camarão não está muito grande, tem muito variado, muito pouco camarão, mas consegui pegar um pouco aí, eu creio que vai dar para demonstrar uma pescaria boa aí, que o senhor nos conceda essa graça, e é isso aí, aqui ó, camarãozinho assim, camarão está liberado, pescaria está liberada, então bora pescar, vou jogar lá para a estrutura lá, porquinho no camarão, ai ó, porquinho no camarão, que tamanho desse aqui, opa vai, O tamanho desse aqui Vou colocar desse tamanho aí Vamos jogar lá para ver se tem mais alguma coisa Tucunaré hoje está bem quietinho Não pulou nenhum ainda Não se vê sinal de Tucunaré hoje Mas se começar a entrar porco no camarão É bem-vindo É isso aí Tendo um peixe, né? Olha o peixe de novo Outro porco, olha No camarão Está vindo porco no camarão Tá bom O tamanho desse Tamanho médio para cima está bom, né? Você vai achar melhor até pescar com minhoca Mas não trouxe minhoca Opa, menina, vem cá Olha o tamanho da lapa Não vai escapar não Não vai escapar não Olha o filé saindo Olha o tamanho da lapa de traíra Olha só Tamanho da lapa de traíra Bom, eu acho que não escapa não Se escapar está valendo Olha o tamanho Passa aí na tela Passa na tela Olha o tamanho Olha o tamanho dessa menina Olha só Porto do militão Saindo peixe aí Agora pode levar Esse tamanho está valendo Esse tamanho aqui está valendo Vou levar Está pronto Vai levar Isso aí Camarãozinho assim Bora jogar lá Para ver se nós pegamos alguma coisa Por isso é importante Além do camarão Trazer um pouquinho de minhoca Para pegar pelo menos porco Fica aí a dica É verdade Às vezes não está pegando o camarão O que a gente quer Traz um pouco de minhoca E fica pescando porco Porco, zoiudo Para não perder viagem Fica aí a dica Pescadores aí Pescadores de tucunaré E gosta também de porquinho Eu gosto muito de pescar o porquinho Para mim quando vem no camarão É muito show de bola Mas hoje está um dia difícil Olha o peixe Eita Eu não sei Vamos lá ver Não vai escapar não Vamos garotar Vamos lá 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 Vamos ver se pelo menos Sai mais alguma coisa Olha o peixe não Olha o peixe não Olha o peixe não Olha o peixe não Que isso Que isso Rapaz Olha só Olha o peixe não Que isso Não estava Olha o peixe não Porto do Militão, saindo peixe, olha que bonita rapaz, olha aí, Porto do Militão, olha aí, saindo peixe, saindo peixe, e bora ver se não pega mais ainda, vamos lá garoto, olha aí, o camarãozinho assim, e bora jogar lá perto da estrutura, olha lá, foi lá perto da estrutura, olha o peixe, olha o peixe, olha o peixe, está querendo, está querendo, olha o peixe de novo, olha o peixe de novo, rapaz, o que que é isso aqui? Ah, esse aqui é o zoiudo, rapaz, olha aí, um camarão, olha só, rapaz, olha só onde eles estão saindo, olha aí, tamanho desse aqui, show de bola, show de bola, show de bola, show de bola, bora ver se a gente ainda pega mais, o camarãozinho assim, bora jogar lá perto da estrutura, opa, aqui não, perto da estrutura, olha o peixe de novo, opa, soltou, e aí pai, pegou o peixe, pegou bastante? aqui, nada, mostra o zoiudo, zoiudo, zoiudo? sim, vamos ficar com a da mão, também, o tamanho do zoiudo, olha o tamanho, o tamanho do zoiudo, mas pegou o porquinho também, não pegou? É, hoje a produção não foi boa não, pegou um pairari, aí pegou um pairari também, o zoiudão, e porquinho, é isso aí, é o dia vai se findando aí, hoje não teve muito bom, até já estava com saudade de trazer minhoca, pelo menos, vai se divertindo no porquinho, e jogando para tucunaré, quem sabe né, mas hoje não bateu nenhum tucunaré, fica aí ó, a intenção era pescar tucunaré, mas hoje não vimos bater nenhum, mas é isso aí, vamos ter dias melhores aí, mas tivemos algumas ações aí sim, né, valeu a pena, é isso aí, Deus abençoe a quem estiver assistindo, muito obrigado, e até a próxima, se Deus quiser, tchau, Deus abençoe a todos, tchau pai!